PEDEORS DO BLOCKMAN GO Morrer nasceu aqui Vou morrer, vou morrer Não, não, não Morrer, morrer, morrer Que droga Pô, tudo bem, cara Literalmente a gente consegue A gente consegue Perdi meu machado, mas tudo bem Ai, só pra quebrar com ferramenta, né Pronto, já era Eliminados, eliminados, eliminados Ó, ó, ó Olha que necessário aqui Boa, beleza, calma aí Deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pessoal, dá muito like nesse vídeo E se inscreve no canal Por favor mesmo, mano Sério, eu vou ficar muito feliz, tá Então, let's go, let's go Deixa eu vir aqui, aqui, aqui Deixa eu pegar aqui, aqui Belezinha E aí, Dark, como tá a vida, mano? Tô comprando aqui espadinha de ouro Boa, espadinha de ouro é bom, mano Espadinha de ouro é bom É, espadinha de ouro é bom Como tá lá, vidita? Tô indo pro meio, cadê você? Explodiu aqui, véi Como assim, véi? Explodiu, mano Cara louco Tá, vamos Vamos que vamos Você tá ficando maluco, véi Vamos que vamos Vamos que vamos Deixa eu vir pra cá Olha, Dark Tá bem que cruzou na ponta, tá Tá ficando maluco, tá E... O cara na minha traseira me batendo aqui Pera aí E corre, tô indo pro meio, agora Morri, droga E galera, lembrando vocês Que o aplicativo Kawaii Tá te pagando até 100 reais Pra você chamar um amigo seu, cara O link do Kawaii tá na descrição Baixa o aplicativo Vincula o meu código de convite Não dá bobeira E assiste vídeo todo dia lá Que me ajuda pra caramba Você ganha dinheiro assistindo vídeo E vinculando o meu código Não perde essa oportunidade Se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Esse aqui é o aplicativo Kawaii E tá rolando essa promoção aqui Por tempo limitado Basicamente você vai convidar um amigo E ganhar até 100 reais Por cada convidado Por cada amigo Esse aqui é o meu código no aplicativo Galera, então não dá bobeira O link do Kawaii tá na descrição Não perca essa promoção Por tempo limitado Limitado quer dizer que vai acabar A promoção rola do dia 1 até o dia 5 Então não dá bobeira Esse aqui já é o meu saldo no aplicativo, cara Então corra, não perca tempo O link do Kawaii tá na descrição Chega de enrolação Bora voltar pro vídeo Mano, baixa o Kawaii Tá, beleza então Vamos que vamos Ó, tem um cara do cinza aqui Ó o cara aí, ó Boa, boa Pega ele, pega ele, pega ele Boa, matou Tá, seguinte Vamos ruxar logo então, mano Vamos, vou lá vermelho, mano Beleza então, beleza então Ó Dark Como anda a vida, a la vida Ah, vai bem, né mano E a sua, como tá Moi, 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 Ben Aí maravilha Aí maravilhas, né Né Boa, peraí Eu tô indo pra dedo vermelho Cê tá vendo? Ah, tô no vermelho, peraí Opa Torre Boa Peraí Boa Só quebrar aí, ó É balaos Boa Renasceu Tocara aqui Tá com proteção, boa Toma Beleza, matamos Toma Uia, quanto item aqui Ó o diamante cê, ó Peraí, já pego Guarda aí, tá Guarda aí Tá guardado Tá, calma aí Eu vou pegar isso aqui Nossa, tô com pouca vida Preciso regenerar Tô com pouca vida Caraca, como que não cai, tio Eita Boa, matei Aí, boa Tá, GGzinho Você tem diamante aí, cara? Eu tenho três Joga aí pra nós aí Boa, beleza Vamos que vamos colocar aqui, então Um sharpness, tá E pronto Ah, mano Peraí Onde? Ah, ele voltou Como que ele voltou? Ah, é parapente, eu acho Ah, é Ó, mano Pega aqui, ó Ouro pra caramba Ouro Obrigado Nossa É, compra o que você tem que comprar e me devolve Porque eu tô sem armadura Ah, tá Meu Deus do céu Tô sem armadura totalmente Galera, quem ainda não deixa o like Dá o like Escreve no canal Rumo a três milhões de inscritos, tá bom? A gente tem mais dois vídeos Uma e meia e quatro horas Comprou armadura tudo, mano? Armadura não Ué, você queria também? Ficou possível mesmo Ah, beleza Então, ok Tá, vamos que vamos, velho Seguinte, Dark Como tá a situação pra você? Tá boa, né, mano? Tá boa demais, né? Tranquilo É Feliz, feliz, feliz Ó, esse cara aqui Ele tá com varinha de pesca Isso é muito chato E... Me jogou no Void Mas eu volto Nossa, eu não acredito Morreu? Eu? Matei Voltei Voltei Tá, beleza Ih, ganhou um parapente Eu voltei Calma Boa Vou banquinho e adereço Vou comprar um parapente agora Não, aí eu sou muito burro, mano Cadê? O que aconteceu? Ah, velho Calma, tô... Eu tô indo Pera aí, mano Pera aí que eu fiquei meio um pouco irritado com esse cara agora Tá Eu vou voltar Tem gente indo pra nossa ilha, não, né? Não Não Tem ninguém Agora Ah, meu parapente funcionou de novo, do nada Ah, mano Nossa Caraca, velho Que bugadão Na moral, vou me matar e vou recobinar meus itens com o G-Cube, galera Meu Deus Buga muito o parapente às vezes, pessoal Bora Vamos que vamos Vamos ganhar logo essa partida Vou levar três times aqui ainda Mano, você sabia que era o lugar que você tava fazendo a ponte que aconteceu? Ah Eu te tralei Como assim? Eu explodi a sua ponte, velho Ah, obrigado Ah, não Pra que o inimigo, né? É, pra quê? Pra que o inimigo, velho? Quando o seu amigo explode a sua própria ponte, você tá vindo aqui ou você vai ficar só olhando? Ah, vou ficar olhando Vou comprar armadura aqui Boa Quebrei o amarelo Boa Boa Vamos que vamos Mano, tipo assim, Dark, trollei meu amigo, né, mano? Tipo, foi engraçado, tá ligado? É, foi Foi muito engraçado, velho E eu acho que ele tava bugado alguma coisa assim Porque não tem ninguém na minha frente, tá bom? Boa Ô, Dark, você se inscreveu aqui no Ciano, velho Ciano? É Putz, tô ferrado aqui, mano Corre daí Você tá feliz? Eu tô contente Ah, eu gosto, eu gosto Da contentidade Sim, sim, sim Ai, tá bom Boa Pera aí Boa, matei Falta levar o branco agora Tá, mano Eu preciso de você aqui, velho Eu tô aqui Mas você já matou geral O que que eu vou fazer? Tá, matei geral Atrás da gente tem um branco ali, ó Meu Deus Olha O que que é isso aqui? Olha ali, ó O branco vindo Ah, vale Pesca aí, é bom Fala aí, branco Pesca aí, que dá Pesca aí, que dá Pesca um peixe Boa, vamos que vamos O brancão tá ali, ó Boa Olha Uhul Você viu? Eu vi Nossa, eu sou muito zica, Dark Que isso Você tem que dar Graças a Deus Tem um amigo pro player Nesse jogo, velho Mano Você viu a mira do pai, né? Você viu, mano Na moral, velho Tipo, mano Eu disse que tinha fregues aqui, velho Jogou jogando Não, joguei jogando jogado Tá ligado, meu amigo? Obrigado, velho Vamos, vamos que vamos A gente tem que ir agora no branco Galera, na moral Essa jogada aqui merece muito like, velho Acho que o cara deve ficar um pouco bravo Bom Onde que é ele do branco? Ele no rosa Fechou Ó, atrás, atrás Cuidado Boa Matei GG, mano GG Bora, bora, bora Você tá com a maduna, né, velho? Eu tô Tô top Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Bora, bora, bora Toma Ai Tentei desfugir de novo Mas não deu certo Ah, valeu Tá, parei Vai, agora eu parei Vou jogar sério Vai me matando Me ajuda aqui, me ajuda aqui Toma Aí, ó Vai, quebra, quebra Já corre Dark Quebra aí Tem ferramenta? Não tem Pô, legal Bem louco O cara não tem ferramenta Não tem Tá, fechou Bora Vamos que vamos Você vai morrer aí? Socorro Meu Deus Mano, tô tentando chegar aí, velho Só que é longe Morreu Tá Fechou Vamos que vamos Mano, vou tentar pegar um pouco de esmeralda que tem aqui Fica um pouco na ilha também Tá bom Um pouquinho Só pra ajudar ali Então um pouquinho Tá ligado? Tá um pouquinho Tá bom Isso aí Bom, te vem aqui, galera Vamos comprar então aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Fechou Vamos que vamos Ó, que isso O maluco Vem igual o Batman Matei Rapaz Jesus Ele explodiu o item agora Explodiu? Explodiu o item Bora que bora, guys Deixa eu vir aqui Ahn Diamantezinho Já vou vir aqui também na armadura Coloco uma defesa melhorada pra gente, tá? E também, mano O que que eu vou fazer, velho? Eu vou vir aqui em ferramentas E vou fazer nada Eu vou comprar uma bota Pronto Vem aqui Boa Dark Eu sou muito seu fã, velho Assisto todos os seus vídeos, beleza? Sério, meu? Todos os vídeos? Não, todos Eu falei isso, mano Ah Boa, quebrei Boa Peraí Matar Oh Não, na moral, galera Jogamos muito 15 kills 3, 5 camas Dark Você fez 9 kills ainda, mano E aí, gente Ah, na moral Vamos jogar outra partida aí Trolei meu amigo no Bad Wars Explodi ele Mas é isso aí Let's go Beleza, iniciou aqui a segunda partida Ó, mano Eu prometo que eu vou tentar não te trollar, tá, velho? Ah Beleza Beleza, mano? Então tá Vamos que vamos Vem aqui, ó Vamos na ilha desgrejar Tentar roxar Segue o pai Não, já tem bloco, vem Ah, pai, já Ai, Dark, você me ferrou Ah, mano Não foi mal Putz, viu? Eu odeio o Dark Matei um Corre lá Calma Caralho Pô Vem, 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 vem Tô, 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 tô Tô bem nem nascer Tô, mano Olha o cara aqui Valeu, você tá com fogo, mano Ah, eles tão bem forte Matei Cara Boa Tem nem aí, tem nem aí, tem nem aí Dark Só bate, só bate Tô chegando Beleza Vamos aqui, vamos Já vim pra cá pro meio Deixa eu ver como é que tá o meio aqui Tá O meio tá meado Tá legal o meio Bom, beleza Tô Tô indo ruxar por ele do branco, mano Boa, vamos Bora, bora Tô indo aqui Beleza Tá vindo junto, mano? Tô indo, tô indo Beleza, beleza Eu sou seu fã, velho Por isso que eu gosto de você Verdade? Ai, meu Deus Eu tô feliz Belezinha Então, você precisa de você aqui Calma aí Eu preciso fazer ponte aqui Tá Eu tô rindo Você caiu, né? Não Nossa, é que você lagou tanto Parece que você já caiu Aqui, tem um cara aqui, ó Tanque ele aí Vai, vai, vai Pó aqui, vai Boa Confio Beleza Já era branco? Boa Nossa, rapaz Não, rapaz Você tá com o par Essa dole, a sorpresa, viu Esquece Esquece Cocoricó Bora Vamos que vamos Ó, seguinte Os Os Yellows Os Pink Aqui fez uma proteção Fantástica, velho E aí Eu preciso Resistir a minha vida aqui Peraí Quem é você? Cadê maçã Não, tô me pescando Ê Me ajuda aqui Ih Tá Ai, comprei, hein Quebrei Boa Nossa, velho Relaxa Você tá doido Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tô indo Morri Mas ele tá quase morrendo Eu tô te passando mal de vida Levei Boa, beleza GG Mano, foi top demais, galera Meu Deus do céu Tá, deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Fazer isso aqui Isso aqui Comprar as paradas Bora Tô indo, tô com 12 kills Nossa, eu tô com... Onde vê? Ali em cima da espadinha ali Do lado do shopping Quatro Quatro, boa Mano, tamo ruxando insanidade Por mais que eu te trollei, né, mano Meu Deus do céu, velho Sei lá, velho Eu ia falar sobre isso Eu sou idiota Desculpa, mano Tá, deixa eu encerrar Vou comprar isso aqui Beleza, tá Falta a gente levar, então O amarelo Que tá sozinho E o verde E o azul escuro Fechou Tá Bora O azul escuro Aparentemente joga bem, mano E... Aí não é legal Aí não é legal mesmo Não, aí não é nada legal Nada, nada, nada Tá, vai na pele dos caras aqui, mano Se puder me ajudar Tipo Muito grátis Cadê? Beleza, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Boa Falta levar esse amarelo aqui Que ele... Ele é do amarelo? É, ele é do amarelo? É É amarelo Não Aqui é amarelo Beleza, legal Valeu, mano Tá Só levar agora o azul Nossa, eu vim aqui pra quê, né? Pra que que eu vim aqui? Mano, vamos atrás dos caras agora Vamos, vamos Vai Ó, tem uma ponte ali Tem uma ponte ali, ó Tá atrás Bora, vamos Ó, já guiadinha É, então GG Vamos lá, azul escuro, guys Falta levar um do verde Que tá ali O azul tá na ilha dele Bora, vamos aqui Tá feliz, Ark? Tá aqui, ó Tá aqui, socorro E o cara me deram por ouro Porque... Boa Boa Mas você... Mas isso foi bom Ai, eu tô usando o parapente aqui Tá Vai, quebra, quebra, quebra Tem umas ruindas aí Vou matar ele Boa Entrei de vida Boa Beleza Tá outro que tá ali, mano Eu vou me jogar no Void Boa Eu tenho parapente? Tem Nossa, não acredito Que o cara não caiu Nossa Ah, droga Tá, o cara não caiu, véi Tá fazendo ponte ali no Void? É isso mesmo? Não, tipo O cara da azul não tomou aqui no Rockback Eu dei mó hit nele Tá, tem um verde aqui fazendo ponte É Muito doido Olha, ele vai subir aí, ó Dá uma paulada mesmo Pronto Falou Nossa, não morreu Oxi Ele tá voltando Matei Morreu Tava, tipo, passando mal já Tá, falta esse azul aí, mano Você conseguir subir torre nele aí Pegar ele aí já ajuda Ah Tá Eu vou tentar também chegar nele Olha ali, ó Droga O cara é chato, mano E aí, man? É o famoso torrinha isso aí, Dark É o torrinha É o torrinha Zé torrinha, Zé torrinha É o Zé torrinha isso aqui, galera Ah, bati Boa, matei Matei, matei Boa Foi, 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 foi Ganhamos Não Olha lá, lá, posto vermelho Como? Ele tá vivo What? Tá, agora é um borracha Ou não Não Ah, não Bati nele com a tesoura aquela hora Foi muito bom Mas ganhamos GG, galera Quebrei aqui, ó 3, 5, cama de novo 17 kills Sou muito fero Desculpa a estroda Mas é no entretenimento, né? Dá oi, galera É nóis